A complete basic course, lesson 20, special use of the infinitive. Terceiro grupo dos verbos de ligação, seguidos de pronome do caso oblíquo mais o infinitivo sem a partícula to. Repita, por favor. Pause o slide sempre que necessário, copie a lista do terceiro grupo de verbos de ligação em seu caderno, estude-os e depois faça o exercício logo a seguir. Exercício com os verbos de ligação do terceiro grupo, seguidos de pronome do caso oblíquo mais infinitivo sem a partícula to. Make them study, make them come, make them stay here. Let me speak, let me go, let me understand. They hear her cry, they hear her laugh, they hear her speak. They see us work, they see us eat, they see us sleep. Help them go home, help them drive, help them go away. Help me ask, help me say this, help me pay. I see you leave, I see you arrive, I see you study. She hears him speak, she hears him talk, she hears him say. Let her go, let her speak, let her rest. Copie o exercício em seu caderno, brinque com o exercício ligando cada verbo da primeira coluna a todos os verbos da segunda, terceira e quarta coluna até conseguir conhecer, reconhecer e lembrar todos os verbos de ligação e poder falar fluentemente. Muito obrigado.